uma dica para você fazer um saber como vai sair a estampa na sua camiseta é sublimar essa tabela de cores no tecido como está feito aqui aí quando você quer por exemplo fazer uma coisa dessa cor aqui ó esse verde você vai comparar com o verde aqui da tabela por exemplo vou imaginar que fosse esse aqui você vai olhar esse verde aqui ele é o verde 5 por 21 aí você vai no teu computador vou mostrar agora como é que faz no computador essa parte e você resolve o teu problema para conseguir exatamente essa cor aqui você sublimou você sabe que a sublimação vai sair desta cor então vou lá no computador mostrar agora como faz a outra parte bem continuando você pegou essa tabela aqui de cores e sublimou em tecido então você sabe como é que vai ficar no tecido as cores como vai ficar o resultado final então imaginando que você fosse fazer alguma coisa na cor daquela toalhinha lá imaginando que essa toalhinha fosse a cor 5 por 21 aqui por exemplo que vou fazer eu vou no meu coro draw onde eu faço essa minha arte vou importar a minha arte vou importar a tabela de cores importei a tabela de cores então eu sei que a cor que eu preciso é essa cor aqui ó essa 5 por 21 o que vou fazer vou imaginar que eu fosse fazer uma arte chapada eu vou fazer vou imaginar imaginar que fosse a minha arte peguei minha arte aqui eu quero pintar ela com a cor que eu quero que fique da cor aquela toalha por exemplo então eu vou pegar aqui com a minha ferramenta conta gotas de cor cor eu cliquei nela venho na cor 5 por 21 clica no conta gotas ele transforma em balde já esperando para você pintar cliquei na imagem então eu tenho certeza que essa arte aqui que eu fizer com essa cor se eu imprimir ela e sublimar vai ficar exatamente da cor daquilo que eu olhei lá e estampado no tecido então usando uma tabela dessa aqui você não vai mais ter erro na cor final você compara a cor impressa e sublimada nisso aqui não vai mais ter erro tá bom espero que possa ter ajudado alguém boa sorte